Olá meninas, tudo bem? Voltei com mais um vídeo pra vocês, tô um pouco sumida, né, fazendo poucos vídeos esses dias, mas aos pouquinhos eu vou voltando à rotina normal de gravar mais vídeos pra vocês, tá bom? Então, meninas e meninos que me acompanham, esperem que vai chegar muitos vídeos, tá? E o vídeo de hoje é falando pra vocês que não é só quando é casado que tem bouldas, né, porque quando você é casado tem as comemorações de bouldas, né, quando vem do tempo de casamento. Mas quem é namorado também, também tem bouldas pra festejar e eu vou falar pra vocês que bouldas são essas, tem mais de 10, ok? Mas eu vou citar aqui só 10 bouldas pra comemorar todos os casais de namorados, tá bom? Porque estamos no mês dos dias de namorados, então vamos lá, né, eu vou falar pra vocês quais são as bouldas pra festejar os casais, ok? A primeira, com o mês, com o mês tenha bouldas de beijinhos, né, então pra representar vocês podem dar beijinhos de presente pro namorado de vocês, né, ou dar muitos beijinhos, né, com dois meses. Tenha bouldas de sorvete, então nada melhor do que aproveitar a ocasião pra chamar o namorado pra tomar aquele sorvetinho gostoso, né, e festejar os dois meses. Terceiro mês é a boulda de algodão doce. Quem que não gosta de ter algodão doce? É uma maravilha, né? Pense que num mês maravilhoso, esse de três meses, comer algodão doce. Mesmo quem tá fazendo aquela dietinha, vale a pena festejar comendo algodão doce, eu adoro. Quarto mês tem a boulda de pipoca. Então vamos combinar aquele cineminha pra comer aquela pipoca e festejar essa data, né, de quatro meses de namoro, né, minha gente? É o motivo pra festejar, mas ainda. Quinto mês, boulda de chocolate. Quem aqui não gosta de chocolate? Todo mundo gosta de chocolate, né, muito ou pouco, mas gosta. Então, vamos festejar o quinto mês trocando chocolate, né? Tem vários tipos gostosos com recheios de vinho e outras coisas mais, trufa, né? Então vamos festejar namorados e namorados com chocolates deliciosos, né? Sexto mês, é uma delícia também o sexto mês pra festejar deles e namorados. É o mês de festejar de sonhos, bouldas de sonhos. Então, nada maior do que você preparar aquele sonho gostoso e levar no café da manhã, né? Ou no lanchinho da tarde pro seu namorado denostar e festejar essa bouldas, né? Que é uma maravilha. Seis meses de namoro é uma data especial, né, meninas e meninos? Vamos ao sétimo mês, bouldas de purpurina. Aí vocês vão ter que usar a criatividade de vocês, né, pra festejar essa boulda de sete meses da purpurina, né? Oito meses, bouldas de pompom. Também, vocês vão ter que usar a criatividade de vocês pra festejar a boulda de oito meses, que é a boulda de pompom. Não sei como fazer. Eu ia ter que pensar também como fazer essa boulda de pompom. Já nove meses de namoro tem a boulda de pirulitos. Então, nada maior do que fazer aquele grande pirulito com isopor. Aquela bola de isopor com um monte de pirulito, né, que é tipo uma árvore, né, é uma ideia, né, pra dar de presente pro namorado ou namorada e festejar os nove meses de namoro, que é uma data muito boa. E a última boulda de dez meses de namoro é a boulda de pintinhos. Que maravilha! Então, meninas, são essas as bouldas que eu queria falar pra vocês, tem muitas outras, mas se não eu ia passar a noite toda aqui falando bouldas pra vocês. Essas são as dez primeiras e principais, né? Então, festejem, namorem muito, aproveitem muito esse período, que é uma maravilha. E até os próximos vídeos. E não esqueçam de dar um joinha nesse meu canal, nesse meu vídeo, se inscrevam no meu canal, pra dar uma força. E compartilharem as redes sociais de vocês também. Vamos ajudar a crescer o canal, minha gente. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.